Leandro Caravieri, o rei de Jaws. Chico, qual vem primeiro para o Brasil? A Honda Rebel ou a Honda Highness? Eu acho que é a Rebel. Eu acho que é a Rebel. Mas, para isso, Caravieri, a Honda tem que tomar um sustinho. A Royal tem que vender muita Custom, muita Meteor. Só assim a Honda vai acordar. E vai ver, opa, esse mercado é bom. Escreve o que eu estou falando para vocês. Eu já venho falando isso há tempos, tá? Eu venho falando. Quem me acompanha, vê que eu estou falando isso há um tempão. Vem para cá, porque a Meteor 350 será a fagulha. Porque ela vai causar o revival das motos Custom de baixa cilindrada no Brasil. E até das outras motos de 500 cilindradas. Vai vir um monte de motos Custom, por quê? Através da Royal Winfield, a Honda, a Yamaha. Eles vão entender que o público gosta de moto Custom. E quer, e está ávido. Está com vontade de comprar moto Custom. De baixa cilindrada. E talvez de média. Então, pode ser que, vendendo muita Meteor, por isso que a gente tem que torcer, gente. Não é para torcer contra a Royal. Temos que torcer a favor. Porque aí virão... Isso vai acender a fagulha lá para a Honda. E vai falar, opa, os caras estão vendendo esse nicho aí. Vamos trazer a Rebel. Ou a Highness. Eu vi uma notícia hoje do meu amigo Daniel Benito, do Moto Diário, dizendo que a Honda disse que vai vender Highness no mundo inteiro. Menos no Brasil. É ridículo, né? A Honda Brasil é ridícula. A Honda Brasil é ridícula. É ridícula. Eu sempre achei. Os caras são meio ridículos mesmo. Os caras são altamente, altamente FDPs em relação ao mercado. Eles impõem essas motos bostas que eles vendem. De baixa cilindrada. Eles impõem. Mas tudo de bom lá fora, eles não trazem. Porque para eles, o bom é isso aqui. É o projeto deles, que eles não pagam royalties. A Highness, se vier para o Brasil, eles pagam royalties. A Rebel, eles vão pagar royalties. Eles não gostam disso. Eles querem produto nacional. Tipo CG, XRE, 190. Produto nacional. Feito aqui que não paga royalties, só paga o royalties Honda a Honda, né? Mas não o royalties por ela ser desenvolvida e importada, nada disso em outro lugar. Eles não gostam disso. A Honda Brasil é altamente, tudo bem, é uma empresa que é lucro, mas eles são muito gananciosos. Assim como a Suzuki do Brasil. E a Honda é outra que também não perde dinheiro para nada. Nada. Você acha que eles vão trazer essa moto assim? Porque a gente quer? Não. Só quando houver realmente uma mudança no mercado, eles virem. Opa! Está vendendo esse troço. Ó. Já já, voltos, quando essas EVS chegarem, quando eles começarem a vender, vender, ó, vai começar a vender. Presta atenção. É o bolo com água e café ralo. É isso mesmo, meu amigo Matosão. É o bolo com água e café ralo. Como eu falei no vídeo, a Honda, a relação Honda e Yamaha é vender para vocês o bolo com água e café ralo. Porque a Honda vende bolo com água, não bolo com leite. Bolo de leite, né? Porque fica mais cremoso. Vende bolo com água. E a Yamaha vende café ralo. Não vende aquele café forte, gostoso. Não. Eles vendem o ruim para a gente. Tá? Porque a gente aceita. É o bolo com água e café ralo. Então, quando houver a mudança, e outras empresas começarem a incomodar, aí esses filhos da mãe, eles vão acordar. Opa, vamos, vamos, peraí, 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 vamos trazer essa Rebel logo para cá, porque, e aí quando a Voltus começar a ter aí uma estabilidade nessa, na EVS, começar a vender, escrevam o que eu estou dizendo. a Honda vai trazer uma moto elétrica para cá. Aqui o Rodrigo Ono mostrou lá no canal, e aqui o Rick no Papo na Moto mostrou também, ou vai mostrar, não sei se o Rick já mostrou, a moto elétrica da Honda, que é uma josta, é uma jostinha, é uma jostinha, jostinha mesmo. O Ono mostrou e o Rick mostrou também. É uma jostinha de moto. Mas vão trazer. Para quê? Para dizer assim, ó, quem manda aqui sou eu. Entendeu, Voltus? Quem manda aqui sou eu. Esse terreiro aqui é meu. Porque é isso que eles fazem. Eles podem fazer isso. Obrigado. . Legenda Adriana Zanotto